Em Roraima, a carne bovina ficará mais cara a partir desta segunda-feira. O reajuste de 7% foi anunciado pela Cooperativa dos Produtores de Carne. A medida foi necessária devido a pouca oferta e o alto consumo do produto. As altas temperaturas influenciaram na redução da produção de gado no estado, causando aumento. O preço tem como base o valor da arroba, o equivalente a 15 kg de carne. Atualmente, o produto custa R$ 120,00 e com o reajuste, o preço aumentará para R$ 127,50. Mesmo com o reajuste, o consumidor deve pesquisar, pois os preços deverão variar nos supermercados, frigoríficos e açougues.